98 Futebol Clube Atlético E o Giovanni amoleceu, frangaço E o Fred Juvenil cavou aquela expulsão E o Galo venceu, primeiro de abril era mentira E o Galo perde pro Cruzeiro todo dia Já tá virando freguizinha E o Galo cremeu, o Clássico não ganhou, já sabia E agora o time todo chora mais um dia Já tá virando freguizinha E o Galo perde pro Cruzeiro todo dia E o Giovanni amoleceu, frangaço E o Fred Juvenil cavou aquela expulsão E o Giovanni amoleceu, frangaço E o Fred Juvenil cavou aquela expulsão E o Galo venceu, primeiro de abril era mentira E o Galo perde pro Cruzeiro todo dia Já tá virando freguizinha E o Galo tremeu, o Clássico não ganhou, já sabia E agora o time todo chora mais um dia Já tá virando freguizinha E o Galo perde pro Cruzeiro todo dia 98. Futebol Clube Oferecimento? Seleta! É claro que eu tô afim!